Foi nessa noite que eu sonhei com você Foi nas estrelas que eu andei pra te ver E foi no brilho do olhar que me deixou perdido Foi nessa noite que eu sonhei com você Foi nas estrelas que eu andei pra te ver E foi no brilho do olhar que me deixou, me deixou perdido Então vem comigo, vamos partir pro céu Pega na minha mão e bora fugir daqui Vamos pra qualquer lugar, deixa o vento nos levar Seremos livres Seremos livres Foi nessa noite que eu sonhei com você Foi nas estrelas que eu andei pra te ver E foi no brilho do olhar que me deixou perdido Foi nessa noite que eu sonhei com você Foi nas estrelas que eu andei pra te ver E foi no brilho do olhar que me deixou, me deixou perdido Então me olha no meu olho, enxerga minha alma Me dê a tua calma, vamos ser felizes juntos Então retoca minha vida, traz tua alegria Me mostra o que é ser feliz Foi nessa noite que eu sonhei com você Foi nas estrelas que eu andei pra te ver E foi no brilho do olhar que me deixou, me deixou perdido